No palco do Teatro Zumira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, um show com músicas de Elton John. O cover é o maestro, músico e cantor Rogério Martins, conhecido pela voz e pela fidelidade ao trabalho do artista. O evento contou com a parceria da Assembleia Social, que ofereceu também um ingresso solidário. Exumira, né? Que teatro de coração aberto para receber tanta coisa, gente bonita. O Monge, que é o produtor desse evento, é um produtor cuiabano, Monge Cuiabano, é um produtor local, isso é importante ressaltar, trazendo artistas, trazendo esses movimentos de vários lugares do país e até do mundo para o Teatro Zumira. E como vocês podem ver, o público sempre abraça. Esse ingresso é de meia solidária, então eu estava lá com o coração super feliz, porque o público veio, doou, tem gente que doa até mais do que o exigido no ingresso. E mais uma vez o nosso palco aí tem estrela, né? E a gente fica muito contente. O cantor procura ser fiel nas características e, em especial, na interpretação das músicas de Elton John. No palco, eu, literalmente ou inconscientemente, eu encarno o personagem, o personagem Elton John. Não me sinto o Elton John, jamais me senti o Elton John. Mas é o maestro Rogério Martins encarnando o personagem Elton John. Isso foi sendo adquirido com o tempo. O show tem essa característica, a pessoa viaja, né? Quem está assistindo viaja, entra no clima, parece que está em Las Vegas, parece que está num show do Elton John. Mas eu não deixo de mostrar o meu lado pessoal, a minha personalidade, em determinado momento do show. O projeto começou na década de 80. De lá pra cá, ele ganhou corpo, muita gente. São milhares, centenas de milhares, em todos os lugares, independente da idade. Afinal, a música de Elton John toca a alma e o coração das pessoas. Hoje nós somos representantes do Elton John aqui no Brasil e na América Latina. E isso não foi por acaso, isso demandou três décadas, mais de 30 anos, pra ser mais exato. E nós começamos, despretensiosamente, numa época que eu era bem mais jovem e já acompanhava uma banda de Beatles. Eu era um músico que acompanhava a banda, não era nenhum dos quatro Beatles. E tinha o cara que era o representante do John Lennon na banda, que a gente tinha muita afinidade, tinha amizade e tal. E ele me convidou, falou, por que você não tira umas músicas do Elton John e a gente monta um pocket show, Elton John e John Lennon. E assim começou, sem nenhuma pretensão, claro, a gente tinha pretensão de ganhar um dinheirinho na época com esse trabalho. O público lotou o teatro. Este casal, apaixonado, lembra do namoro, embalado por músicas românticas de Elton John. E até hoje, continua assim, neste clima de amor e paixão. Eu acredito que não tem um casal que nem nós, que temos 23 anos de casado e que namoramos muito, né? Na época das baladas e as oportunidades de fazer aquele xaveco carinhoso e apaixonante, era a hora que na discoteca tocava Elton John, que era a hora de você chamar para aquela música lenta e também aquela música mais agitada. Música Música Amém. Amém.